Polícia divulga balanço da primeira semana de operação do policiamento especializado nas marginais Tietê e Pinheiros. Vamos ao vivo com a repórter Sabrina Pires, que está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações sobre este balanço e sobre o fluxo de veículos na nova Ponte Estaiada, inaugurada há dois dias. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Olha, até agora a Ponte Estaiada está mais para cartão postal. E principalmente de dia, porque agora ela está bem apagadinha. Enquanto isso, na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, onde nós estamos vendo agora, o movimento é bastante intenso, bastante pesado. E na Ponte quase não passa, e quase não passou o carro nessa nova Ponte, nesses dois primeiros dias de funcionamento. Foram mais de 80 milhões de reais investidos para fazer essa obra, com a promessa de reduzir em até 35% o trânsito aqui na região. A Ponte liga a Avenida do Estado, a pista central da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, ao lado do pavilhão do AIMB. A CT diz que ninguém usa a nova Ponte, porque ninguém conhece ainda. Mas a previsão é que, no futuro, 20 mil veículos passem pela nova Ponte Estaiada por dia. A prova de fogo mesmo vai ser na semana que vem, quando vai ter volta às aulas e também, provavelmente, a volta dos congestionamentos mais robustos aqui na capital paulista. E falando em marginais, com o balanço dessa primeira semana de policiamento especializado, tanto aqui na Marginal Tietê, quanto na Marginal Pinheiros, três pessoas foram presas na tentativa de roubo, um carro furtado foi recuperado e houve até um flagrante de carga contrabandeada aqui na altura da ponte das bandeiras onde nós estamos agora. Foram 14.500 maços de cigarros apreendidos. A polícia diz que a população precisa e deve colaborar e também pode se informar com informações sobre trânsito ou com problemas nas vias marginais. É só acessar pela internet o microblog Twitter, arroba PM nas marginais, ou também usar para informar suspeitos ou qualquer ocorrência pelo telefone de emergência 190. Gabriel. Obrigado, Sabrina. Uma boa noite.